É o paradesporto do jiu-jitsu. Hoje nós temos mais de 20 classificações, sejam elas físicas e cognitivas. Mais de 200 para-atletas no Brasil. Uma fisioterapeuta tentou criar e desenvolver uma forma de pessoas cadeirantes correrem. E aí ela criou a Petra, essa bicicleta, esse triciclo adaptado. Hoje ela é utilizada em alguns países até como um meio de transporte para pessoas idosas. Porque dá uma estabilidade, mas é uma ferramenta competitiva. Na modalidade paralímpica eu iniciei após a minha perda da visão. No início era uma atividade que eu fazia mais por recriação mesmo, para poder me reestabelecer. Mas aos poucos, sentindo o quanto aquela atividade me fazia bem, eu comecei a treinar com foco para competitivo mesmo. Eu passei por um período de tratamento na dependência química, na qual eu passei por uma internação. E eu comecei a gravar uns vídeos. E aí um amigo mostrou meu vídeo para um mestre. E ele me convidou para ir até a academia, entrei no tatame e nunca mais parei. Eu perguntei para ela se ela gostava de práticas esportivas, ela falou que sim. E eu comecei a pesquisar, de acordo com a deficiência que ela tem, a modalidade que ela poderia praticar. E ela se destacou muito nessa modalidade, que é o Race Running, chegando a liderar e a bater o recorde mundial. Eu acredito que ainda, por mais que o esporte paralímpico nos últimos anos e nas últimas Olimpíadas tenha ganhado um destaque, o Brasil tenha ido muito bem, ainda existe muito desconhecimento. O novo, ele causa essa estranheza, até mesmo porque o estereótipo da pessoa com deficiência é a pessoa que precisa de cuidado. Então, tem um medo, o receio de machucar, de como tratar a pessoa. Mas só que no dia a dia, é pancada mesmo, é porrada. Normalmente, as provas que a Giovana faz, acontecem em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro. É um local totalmente adaptado, não tem nenhuma barreira arquitetônica, tem elevadores, é bem fácil de se locomover lá. Em alguns outros lugares, a gente percebe que, de repente, faltam rampas. Grande parte das corridas e das provas, elas não têm uma acessibilidade que permita a pessoa com deficiência participar. Eu vou participar com o meu guia, eu saio junto com todo mundo. E na medida em que não existe essa acessibilidade, as pessoas também não vêm, porque elas não são convidadas. Poxa, o que eu vou fazer lá, se não tem uma categoria para mim? É tudo novo, então as pessoas estão conhecendo ainda, estão se adaptando. O pessoal me ajuda muito, eu tenho banheiros com total adaptações. Mas, eu já treinei em lugares que eu tinha que entrar arrastando no banheiro. Era bem difícil. Nós estávamos conversando sobre isso, né, Gi? E a gente gostaria de chegar nos lugares e ter tudo facilitado, para que a gente não precisasse de ajuda. Eu não recebo nenhum tipo de patrocínio. Na realidade, na minha trajetória, foi algo que eu busquei, assim, bastante. Eu encontrei apoio da academia que eu treino, mas, assim, um patrocínio que me permitisse manter toda a estrutura que um atleta precisa para treinar, para competir, eu não consegui. O cenário das políticas públicas não é funcional. Existe, mas não é funcional. Existe o passe livre para o deficiente. Só que esse passe livre, ele só serve para o carro convencional. E carro convencional só roda uma vez na semana. Para uma competição, eu não consigo. Já na fase escolar, onde a Giovana começou a prática da modalidade, a gente tem um grande incentivo, que é os Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Nesses jogos, fornecem para a gente transporte, alimentação, hospedagem. Muitos desses atletas, alunos, não conseguiriam se não tivesse esse recurso. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela assegura o direito da pessoa com deficiência de participar em pé de igualdade nesses espaços, né? Todos os espaços esportivos e ter o direito à acessibilidade. E também ela acaba estimulando as pessoas que estão organizando ali o evento a trazer acessibilidade, né? Olhar como atleta, como para-atleta de alto rendimento, que vai inspirar as pessoas, que vai ganhar medalha, que vai todo dia, que vai ser guerreiro, que vai mudar a sua situação até economicamente financeira da família, eles não olham. Algo para distrair e mostrar, e aparecer na foto. Essa é a realidade das políticas públicas, pelo menos no meu olhar. As pessoas não conhecem a modalidade que a Giovana pratica, né? Não tem muita popularidade. É uma modalidade que não tem mídia, e a gente sabe que a mídia atrai investimento, então ela depende de Bolsa Atleta Federal, às vezes Bolsa Atleta Municipal, ela recebe o auxílio, mas a gente percebe que investidores externos, os patrocinadores não conhecem a modalidade para poder se interessar por ela. Pode ser aquele start que ela precisa para poder também começar a participar mais e a se beneficiar dos benefícios que o esporte traz, que são muitos, né? Eu mesmo sou prova viva disso, do quanto que o esporte acrescenta nas nossas vidas. Eu costumo trazer o esporte para mim e trabalhar com ele como um antídoto mesmo, né? É o meu remédio diário. Obrigado. 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 Obrigado.